Ó gente, vou mostrar que tem muita opção Tem gelatina, tem pavê de chocolate Pavê de coco, Sara? Ai meu Deus, como que mantém a dieta desse jeito, hein? Gente, que delícia que tá por aqui Tem também frutinhas, vários tipos de saladas Ó, tem uma infinidade, eles capricham realmente É abóbora? Abóbora Ai que delícia Gente, tem pratos frios, tem sobremesa Quem comer no porquilo tem direito a sobremesa, tá? Salada E os pratos quentes, que tem uma variedade muito grande Então gente, quem tiver no braço, tá? É parada obrigatória Vem almoçar aqui Tomar, né? Seu reforço aí antes de você voltar Porque muita gente vem em discursão Então acaba que tem que comer antes de voltar Então assim, eles tem uma opção muito grande As saladas tem algumas que não vem temperada Então você pode fazer, né? Montar seu temperinho, quem tiver de dieta Assim como eu, consegue montar seu pratinho Fazer seu temperinho, né? E tem os pratos quentes E a sobremesa também, tá? Então tem ali o preço, né? Tem ali o precinho R$3,30 a cada 100 gramas E já tem direito de sobremesa Aí eles trabalham com bebidas também Tá gente? Tudo aqui no primeiro andar No finalzinho do corredor No azulão Vem pra cá Que o sabor é gostoso É sabor de comida caseira mesmo Tá? Bem gostosinho Bem limpinho Tem opção de sobremesa Tem opção de frutinha Quem não pode, né? Comer E ali, ó Quem for vir na Manu Dá um pulinho na Manu E depois vem pra cá Manu tá sempre se alimentando aqui E tem vários pratos diferentes Ela falou ali Eles estão sempre inovando Então durante a semana Quando você vier Sempre vai ter alguma novidade E eu já aproveitei pra provar também E super aprovei, tá bom? A partir das 8h30 De segunda a sábado Eles já estão servindo Refeição maravilhosa Aqui na Cantina da Sara Restaurante, tá bom? Eu aprovo E tem direito a sobremesa Quem comer no porquilo, tá bom? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma